Gente, ele quer que eu filme, que ele sabe que eu gosto, mas também ele tá exagerando, ele quer que eu filme, ele fazendo todos os detalhes, deixa esse gatinho em paz, ele não vai mexer em nada, ele não vai machucar o bicho, ele não vai machucar, eu, tá ficando, ah eu gosto desse detalhe, eu gosto de você trabalhar assim, vai lá, vai lá, gente, ele me chamou e quer que eu fique de plantão aqui, eu tô em pé, até com dor na coluna, fazer o que né, mas é um belo no caminhão, tá aí ó, começou há pouco tempo, marcou faz pouco tempo, ele melhorou, ela já tava linda, mas eu disse que ele podia melhorar mais, ele realmente melhorou, e agora, ele marcou esse caminhão bem rapidinho aqui, e tá fazendo um belo caminhão, que caminhão é esse, Matheus? Acho que é um Peterbilt, Peterbilt, aí tem esse, é americano, é muito raro de ver aqui no Brasil, se tiver mais é colecionador, colecionador, o cara coleciona um caminhão desse, mas ele trabalha com ele, só que é mais caminhão de exposição, e tem mesmo. Matheus, eu achei lindo você fazendo esse, é um paralama, né? É, aqui é a tuba do motor, aqui é o parama. Pois vai fazendo aí, vai fazendo aí, vai, 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 esses detalhes, eu gosto de ver você fazendo isso aí, é lindo, Matheus, é lindo. Gente, agora são 19 horas e alguma coisa já, e hoje foi um dia puxado, que nós saímos, pela manhã nós fomos pra, pra beber, pra beber, né, pro movimento, movimento, e quando chegamos, só descansamos um pouco, quer dizer, ele descansou mais que eu, que ele dormiu, e eu não, aquele plantão esperando pra voltar, pra ir pra estrada, que fomos pra um centro, a cidade, pra o curso dele, que é ali do lado, é, pertinho da Praça Ferreira, da Marroca Conto. E, é isso aí, gente, mas, tudo vale a pena, né, Matheus? Com certeza. Há dias que eu queria, gente, que ele trabalhasse essas telinhas, dias, e ele tava, só, prometendo, prometendo. Ele enrolando, né, como você fala. É, eu chamo de enrolação, voujá, 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 de repente, dó, voujá, 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 de repente, eu tô vendo um filme, voujá, voujá, dragobol, não sei o que, não, aí não dá, né, Matheus? Não, mas, mas, você tem que ver o seguinte, você precisa, você precisa, você precisa distribuir seu tempo pra tudo, curso, TV, computador, e, outra coisa, você, eu não tenho nada contra você gostar do passado, de músicas retrô, assim, dos anos 70, 90, só que, mas, Matheus, é ótimo você gostar, mas, é um desastre você ficar sobre isso aí, você deixa de ver a sua vida, vai ver a vida dos outros, as histórias dos outros, isso é errado, Matheus. Muitas dessas bandas, você tá vendo uma banda, o Meto de Pou, sei lá, um clipe de 1972, igual, estando demais em vivo várias vezes, meu pai do céu. O RP, mas acho que inspirou nele. Eu vi que tinha sentido o que você falou, a música tinha batida toda, o arranjo muito parecido com o olhar 43, você tinha razão, é, gente, ele foi uma observação que, realmente, quando eu vim conferir, ele tava certo. Matheus, o vídeo já tava grande demais, tá bom, certo? Ok? Ok, Matheus? Deixa eu fazer aqui, esse detalhezinho, pronto, gostei, fazendo um tanque. Tá bom, Matheus. Vou fazer aqui o resto. Fazer aqui também o escapamento. Mas depois eu vejo. Agora eu tô fazendo. Vamos daqui a esse caminho. E Tommy Rock, gente, aqui é assim, gente. Quem não gostar de rock, não vem nem perto da minha casa, não, né? É. O que foi esse aqui, foi que ele caiu, foi? Fui, mas eu vou tirar depois. Ah, você tirou depois, né? Uma xinha depois. E o que é esse aí? O interior. É o teto customizado, quer dizer, a para brisa, né, customizado. Rapaz, você me dizendo agora tudo bem, mas no início eu achei que você tava acabando com 10, hein, viu? Que eu não entendo. É que ele tava meio confuso o caminhão. Vai lá, pode definir o nosso para brisa aí que eu tava vendo tudo muito bonito. De repente, quando você botou o preto aí, eu achei que tava... O que eu tô fazendo, né? Tá em andamento. Era mesmo que jogar lama em algo, assim, transparente. É, e começou a ficar meio com o cizinho, mas eu tiro alguma coisa. Eu vou tirar a esquisitice aqui, por aí. Vai tirar a esquisitice? É. E o vídeo tá enorme. Pode fazer e passa, se quiser. Agora passa a outra parte. Ah, rapaz, são esses detalhes aí que fazem a diferença. Eu precisava ver isso, essa definição. Rapaz, que caminhão usou um bonito, viu? Ah, né? O cara foi buscar nas pesquisas dele um caminhão e jogou na tela mesmo. Marcou rapidinho aqui. Rapidinho, viu, gente? Ele marcou esse caminhão e mandou ver. Ele não queria nem fazer o acabamento da tela que eu tava pedindo. Por isso, porque ele tava aí dentro desse caminhão. Por que você não faz lá isso aqui, pra ficar mais bonito logo, pra eu ver o que você definiu? O que eu faço? Ele tá indo na mente, pai. Ali, você sabe fazer, mas eu sei ver. Eu sei, eu sei que tá... Ah, é branco aí? Aqui, cromado. Cromado? Ou se não é, eu tô acostumizando. Acho que esse caminhão aqui é anos 80. 180 foi. Gente! Eu tô vendo um caminhão vindo pra cima de mim. O pessoal dizia, ô cabra besta! Mas, gente... É emocionante, gente. Não vou negar. Você vê, assim, uma tela branca e, de repente, aparece algo, assim, tão incrível, né? Dá a mão dessa criaturinha e vai crescendo, crescendo e se revelando. Tá aqui embaixo da cama. Eu tô ouvindo o barulho desse caminhão. A criatura de verdade tá embaixo da cama. A criaturinha é um gatinho, gente. O gatinho novo que tem aqui. E é uma graça, né? É uma gracinha mesmo. Gente, são muitos detalhes. Se eu for filmar... Nossa! Não tem processador de memória que aguente. Aí eu queria muito que ele me liberasse pra eu tirar foto depois. Mas, tem outras coisas que é difícil eu explicar pra quem tá aí do outro lado. Mas isso aqui não é só um registro, não, gente. É estímulo também, viu? A minha presença tem feito muita diferença. Os dias que eu não pude ver, a coisa foi bem diferente. Os dias que, por uma razão ou outra, eu não colei, a coisa simplesmente... Fez controle. Não é uma produção e tudo isso aqui foi substituído por confusão. Tá lindo, Matheus. Tá lindo, Matheus. Dá pra dar uma melhorada ainda, nessa frente ainda aí? Tá. O que eu tô fazendo aqui? Posso encerrar esse vídeo? Tá com quase... O melhor você vai já fazer aí um intervalo, porque o pior é a Martinho que tá aqui. É? É. Olha o sério. Rapaz. Isso aí é a grada do radiador, né? É. Isso aqui é um caminhão dinossauro. É o caminhão dinossauro? Faz dizer que é um caminhão antigo, aqueles clássicos mesmo. Rapaz, é lindo mesmo, meu Deus. Valeu, anos 80. Mas ele ficou show mesmo, meu Deus. Você tem razão. É o dinossauro das estradas. Gente, olha que coisa linda que surgiu na minha frente aqui. Olha aí, gente, em pouco tempo ele marcou e tava fazendo isso. Sabe como é que chama, pai, aqueles carros tipo... Matheus, eu sou seu fã, Matheus. Valeu, obrigado, pai. Ei, sabe como é que chama para os carros antigos americanos? É. Eles chamam de carros da velha guarda. É. Que também é, rapaz. Velha guarda. Isso aqui chama de jovem guarda, né? Não, jovem guarda. Meu filho, jovem guarda foi um movimento musical. Mas velha guarda é aquela parte que já passou, já foi jovem guarda, já foi jovem, amadureceu e envelheceu. Aí se chama velha guarda. Vem curtindo aqui o isento, tá bom? Por exemplo, as escolas de samba, todos os anos tem o destino da velha guarda. Quem é a velha guarda? Quem são essas pessoas? Pessoas que foram importantes, Matheus, que fizeram aquilo que aquelas pessoas estão fazendo hoje. Entendeu como é que é, Matheus? Passistas, compositores, músicos, pessoal da bateria, são componentes da escolas de samba, Matheus, da época, do passado. Isso, Matheus, forma a velha guarda. Aqueles destaques da época formam a velha guarda. Entendeu como é que é? Então por isso que você vê esses caminhões bonitos aí, essas coisas velhas retrô, e a turma chama velha guarda. É isso, isso é melhor. Os carros, tipo Croes, dos anos 50, Cadillacs, dos anos 70. Então, o que é isso? Também chamados, os carros também chamados também de Mansel Cars. Ah, não sei. Bora. Então ele tem que ver com a roda, mas o pneu. Deixa eu ver aqui um pincel melhor. Parada. Eu acho legal isso aí, eu vou ser definida a roda. Eu acho lindo isso aí, ó. Definindo assim. Isso, ai, como é lindo, Matheus. Eu não vejo. Essa parte aí que eu não quero perder, Matheus. Ai. E assim vai aparecendo um gigante aqui. É um belo caminhão. Um caminhão... Gente, ele marcou, viu? Essa tela hoje à noite. Eu queria até que ele fizesse uma outra coisa, que era melhorar umas telinhas que estavam por aí. Que pra ele estava boa. Já, mas pra mim, eu sei que ele poderia fazer muito mais, ele fez. Os caprichoszinhos, né? Que infelizmente ele não tem. Mas quando eu... Quando eu digo a ele que ele sabe fazer o CV, aí ele vê que eu tô falando... Rapaz, tá ficando choro, né? Olha o pneuzão do bicho aqui. Eita, Matheus. É um barça caminhão. É, gente. Agora, Matheus, eu vou filmar só essa roda da frente, viu? Deixa eu mudar de música por aí. Mas é linda a música. Gente, eu tô filmando aqui... Em pé, cansado. E um gatinho mordendo meu calcanhar o tempo todo aqui. Um gatinho safadinho que tem aqui. Oh, gato. Peraí, amor de Deus. Olha só, velho. Direto aí. Ele rola nos meus pés, aí mordendo meu calcanhar. Um filhotinho. Pronto, Matheus? Posso encerrar, Matheus? Falta só uma coisa. O que é, Matheus? Fazer uns buraquinhos aí do... Olha aí, gente. Buraco dos parafusos. Isso aqui, na verdade, é um buraco. Ah, do aro, né? Do aro. Mas é mais esse buraco, né, por onde passa os parafusos? Não é assim? Parafuso. Aqui é um enfeite, na verdade. Ah, é? Parafuso é aqui. Pois vai, vai fazendo aí. Porque eu quero encerrar esse filme, que eu já tô cansado e o celular tá morrendo. Vamos, faz os buracos circulando. Circulando o aro logo, rapaz. Os buracos aí. Eu tô fazendo aqui os detalhes, mas... Sim, mas eu vou que ir circulando aqui os buracos. Tem mais buracos aí? Tô tentando fazer aqui. Vamos, eu peguei até aqui. Pronto. Show de bola. Pronto, vou encerrar, né? Tu faz aqui outras coisas aqui. Ah, Matheus, vai, traça logo uma linha até o final, né? O que? Sei lá. Meu Deus. Gente, é muita coisa pra fazer. Ele é detalhista e realmente fica... Olha esse caminhão de coisa linda. Eu não... Eu nem sei quantas vezes eu já disse isso, mas... Realmente é lindo. Fazer com uma fênix, a nascida cinzas. É. Uma aqui e outra aqui. Com os customizações. Gente, é todo customizado que ele chama. A nascida tem aí uns detalhes... Uma fênix. É. A nascida cinzas. É. A griga. Gente. Pronto? Vou fazer agora as rodas traseiras. Ô, meu pai. O que foi? Pernanzando por quê? Tô cansado. Vai, 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 vai. Você tá lá na cadeira aí? Vai, você tá em cadeira. É onde eu vou sentar aqui. Gente, ele pinta a cadeira de balança. Ele tem cadeira, tem banco, tem tudo. Mas na cadeira ele balança. E às vezes é na rede. Tem mais isso. A rede já não foi, não. Porque você não traça logo essa linha até o final lá na gafesaria. Pra gente ver o caminhão, a profundidade lá. Hein? Eu tô prendeciando isso. Então é isso, gente. Só pra... Que eu sei que vou ter que cortar muito esse vídeo. Ele, muito contra a vontade, pegou umas telinhas hoje à noite aqui pra melhorar. Ela tava bonita, mas eu vi muitas clareiras, muitas coisas que pra ele não precisa mexer. Mas quando a gente convence o rapaz a fazer o que precisa, que ele mesmo tem resultado, a história é outra. Ele fica muito mais bonito. Aí depois, rapidinho, ele veio fazer o que ele queria fazer realmente. Tem uma tela branca que tem aqui, a Ubi. Tem a tela que tinha essa aqui. E rapidinho marcou esse caminhão. E tá aí. Começou há pouco tempo. E já tá bem caminhado. Isso, cidadão. Quero ver isso aí. É o caminhão aparecendo. Você falou lá atrás pra gente ver logo a distância desse caminhão. Eu tô doido pra me sentar. Aqui o chassi, mas eu vou fazer aqui o contorno aqui, peraí. A cara tá embaixo dos meus pés agora. É bem fofinho. É, não se preocupe, ele não morre não. Ele fez só uma corte que ele fornei, mas você brincando. Tá bom? Como se fosse... Posso cerrar, Matheus? Tô indo lá, aqui. É, é um belo bocadão. Valeu. É, e nove, hein? Mas você já tem que botar uma tetezinha em algum lugar aí que eu tô vendo. Fazer aqui como se fosse o trilho. Vai falar mesmo, a cara? Chassi? Chassi, é. É. Sim, e aí? Parou essa roda traseira, mano? Tô com tudo na coluna. Bora. Essa roda do outro lado, é aí, ó. Aham. Meu Deus do céu, pra mim, essa roda tá tão boa. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.